Fala, eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. Estou sempre chamando gente para conversar sobre essa época estranha que a gente tem atravessado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, porque além do Bom Saber, tem vários outros programas que eu faço aqui no meu canal. E hoje tenho o prazer de chamar a Aline Wallek. Como é que está, Aline? Tudo bem? Oi, Matias! Tudo bem, na medida do possível, dessa realidade que estamos vivendo. Essa realidade estópica, pandêmica, apocalíptica, de guerra e de sete pragas do Egito, tudo ao mesmo tempo. Mas estamos aí, sobrevivendo e conseguindo trocar conversas legais. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço pelo teu tempo. Você está aí numa confusão na sua vida. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Mas como eu comentei contigo antes da gente começar a gravar, vamos falar sobre pandemia, mas não especificamente a doença ou coronavírus, mas como ela impactou na sua vida. A Aline é escritora e também já tinha tanto um podcast quanto uma newsletter que foram levemente modificados à medida em que entramos nesses dois anos. Esperamos que não se estendam para mais três ou quatro ou cinco. Mas, enfim, ainda estamos na pandemia. O que aconteceu em março de 2020? Como é que foi a tua reação inicial à pandemia e como os seus planos mudaram? Nossa, eu acho que eu fiz parte por um momento, acho que muita gente fez parte por um momento do grupo de pessoas que pensou, não, isso vai ser rápido, no máximo um mês, dois, e aí foi passando o tempo e nada muda. Naquela semana inicial de lockdown, o mais perto que a gente chegou disso, talvez, aquela coisa de criar conteúdo para as pessoas ficarem em casa, né? Então eu comecei a dar dicas de aula de desenho, então... E aí fui vendo que isso não ia adiantar muito por muito tempo, né? Que essa ia ser realmente uma nova realidade. Mas a gente vai se adaptando, né? Eu acho que as coisas que eu escrevo e as coisas que eu faço foram dialogando muito com isso. E num primeiro momento, quando eu percebi que a coisa ia se prolongar muito mais, né? E a gente começava a receber muitas notícias de morte já, né? Os números aumentando muito rápido. Veio aquela... E eu acho que na mesma época em que estavam rolando muitas manifestações, né? Porque não basta a gente passar por esse inferno, a gente ainda tem que ser presidido pelo próprio demônio, né? Então a gente está lutando com várias coisas ao mesmo tempo. E me veio um momento, assim, de... Eu não tenho o que dizer. Eu não vou contribuir com o ruído. Sobre o que eu vou escrever nesse momento em que talvez o que o momento peça seja se afastar e se isolar e realmente ficar calada. E ainda bem que eu não fiz isso, porque eu acho que... Foi um momento que exigiu muita elaboração coletiva do que a gente estava passando, né? Então, uma coisa que me inspirou a continuar escrevendo, mesmo durante o caos, mesmo durante os momentos de incerteza, foi um texto da Toni Morrison, né? Falando que nesses momentos de guerra, né? Ela estava falando de um outro contexto, né? Americano. Mas são nesses momentos em que o artista precisa falar, em que o artista precisa criar, porque é com linguagem que a gente cura a civilização, né? São com as palavras, é com a linguagem, é com criação. Então, se de um lado está a destruição extrema, a gente tem que fazer um movimento no sentido oposto. Então, foi isso que eu fiz tentando continuar fazendo o meu trabalho, né? Na verdade, que é observar o mundo ao redor e tentar devolver isso em forma de histórias ou em forma de reflexões mesmo, né? De colocar em palavras coisas difíceis de sentir o que eu faço primariamente para mim, né? Para eu entender o que eu estou passando, para eu entender o que a gente está passando, conectando com outros pontos da história da sociedade. Então, a arte acaba sendo um diálogo, né? Porque a gente está conversando com artistas do passado, a gente está com escritores que deixaram a visão deles sobre o tempo deles, a gente está conversando com eles ainda. Então, continuei essa conversa. E o que também traz para perto o leitor, né? Porque o que eu estou escrevendo para eu passar por esse momento acaba sendo o sentimento difícil que alguém está tendo e viu isso em palavras, né? E o que eu tenho sentido muito também lendo newsletter de outras pessoas, o quanto isso me ajuda também a passar por esses momentos. Não foi o caso de criar nem um podcast, nem uma newsletter novos, né? Você já tinha os dois. Não, eu já tinha. O que foi a transformação? O que eles eram antes e o que eles acabaram se tornando? Bem, a minha newsletter, ela se chamava Bobagens Imperdíveis, né? Eu comecei a minha newsletter como esse boletim divertido de coisas que eu estava vendo, de coisas que eu estava pensando, coisas meio absurdas, histórias. Eu misturava com ficção as edições. E chegou a ter, sei lá, mais de 100 edições, né? Eu fiz ela de 2013 até 2015, 2016, né? E depois a newsletter terminou e eu comecei... Na verdade, eu transformei a newsletter para um outro formato, que é o formato de zine, né? Zines impressas. Então, eram revistas que os meus leitores assinavam e recebiam na casa deles. Isso era importante para mim. Isso foi em 2017, né? Levar para esse fora da internet, né? Levar para o tátil. Porque era um momento... E que eu acho que isso só se acentuou. Então, eu acho que foi um esforço ali naquele iniciozinho do momento em que estava todo mundo preso numa única timeline, né? A timeline do Facebook e a timeline do Instagram, que te prende ali para você ter mais propaganda no final das contas. E eu pensei, eu quero tirar um pouco as pessoas da tela. Dez minutos que seja, ela lendo uma zine é dez minutos que ela não vai estar exposta à propaganda, né? Então, bobagens imperdíveis acaba surgindo dessa necessidade de colocar histórias curtas, né? Que as pessoas mergulhem ali por um tempinho que seja para depois voltar para essa realidade. Então, virou zine, depois virou o livro que está até aqui. Bobagens imperdíveis para ler numa manhã de sábado. Que é uma coletânea, né? Curtinha dos textos da newsletter. E depois ele virou podcast, bobagens imperdíveis. Também é meio que o meu material maleável, né? De newsletter, mudei para zine, mudei para livro. Agora estou experimentando na forma sonora também, contando histórias tanto de ficção quanto inventadas, né? Quanto reais. Por um período curto, né? São histórias curtinhas para a pessoa mergulhar naquele mundinho ali em que eu vou mostrar algo para ela, né? Em que eu vou mostrar uma história que eu achei muito interessante e que às vezes passa desapercebido, né? Nesses grandes temas que a gente tem que estar envolvido nas polêmicas do dia e que a gente acaba não olhando para coisas que ainda nos torna muito humanos, né? Coisas interessantes de pessoas não necessariamente incríveis, perfeitas. E aí entra a pandemia e aí muda o tom? Muda o tom. Porque durante a pandemia, a temporada que eu estava trabalhando, ela ia falar muito de jornadas, né? De ir para o espaço, de ir para o fundo do mar, de falar de caminhadas, de falar de viagens. E aí vem o momento em que ninguém pode fazer isso. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar, porque sobre o que eu vou falar? Mas eu pensei, não, eu vou seguir nesse caminho, eu acho que é perfeito falar disso nesse momento em que todo mundo está preso em casa e vai poder mandar a imaginação passear em outros cantos, né? Então até para refletir sobre o movimento, né? Refletir sobre isso de a gente transitar, porque a gente transita em várias fases da vida, né? A gente transita mesmo quando a gente está parado, porque o planeta está se movendo, né? Então eu tentei tirar, eu acho que é o que se faz com pessoas ansiosas, né? De tirar o foco da sua angústia e ver as coisas em outra escala, né? Dar um passeio por aí. Então eu acho que também foi parte do meu processo de sair muito da minha angústia ali pessoal, de estar no meio desse processo maluco que estava acontecendo no Brasil, né? Então eu tentei olhar para outros cantos, né? Olhar para outros lados e ver que isso também iria passar, né? Por mais que demore bastante, mas também não passa sem deixar uma mudança na gente, né? Com certeza. E aí a newsletter volta a ser uma newsletter online. Sim. Impresso. É. Desde 2017, quando Bobagens Imperdíveis virou zine, foi para o modo impresso, a minha newsletter mudou de nome, virou uma newsletter e agora chamou uma palavra. Eu estou sempre fazendo um rebranding, que também é para eu mesma me reconectar com o propósito de estar escrevendo aquilo, né? Então é meio que trocar uma palavra, né? Com o leitor ou tentar me aprofundar em uma palavra e ver o que eu tiro dali, né? Mas desde então não parei de fazer newsletter, né? Desde 2013, por mais que eu tenha passado por essas transformações, eu estou sempre fazendo newsletter e eu acho que é porque eu ainda tenho muito aquela essência blogueira raiz, sabe? De ter que estar colocando os meus pensamentos na internet. Às vezes nem os meus pensamentos, né? Ou as minhas histórias, mas às vezes conectar pontos que eu achei de interessante no que outras pessoas estão fazendo, no que outros artistas estão produzindo. Então é uma forma de me conectar com isso, com as minhas referências e também com as pessoas que me leem. Então, que é uma... Eu acho que é o mais próximo de comunidade mesmo que a internet está criando, né? Desde os blogs, né? Era uma verdadeira troca, né? Da pessoa que escreve, da pessoa que lê. E a pessoa que escreve também lê outros blogs, também participa de outros blogs. Então era uma troca muito legal que acabou. Olha, a parte de comentários, né? Que era antes de virar o que se transformou. Realmente uma rede social de fato, né? É, chegou até esse momento, chegou até esse momento que os seus amigos comentavam, né? Você tinha presença ali sempre dos comentaristas que ele batia um ponto, você comentava nos outros, era muito legal. E aí, em algum momento, alguma tampa de esgoto ficou aberta, não sei. Veio aqueles comentaristas de portal e agora a internet é deles, né? Perdemos essa luta. Mas a newsletter, eu acho que recupera um pouco esse espírito de troca e de expor vulnerabilidade, né? De falar com uma voz bem única, né? De você reconhecer aquela pessoa que está escrevendo, né? Tipo, você ter amigos correspondentes de fato. Eu gosto muito dessa onda que está se formando, né? Eu acho que cresceu nos últimos anos, né? Com novas plataformas que surgiram para publicação de newsletter, porque antes era uma parada muito específica, né? Porque a newsletter, ela surge baseada... Baseada não, né? O formato original é e-mail marketing, né? Marcas mandando e-mails para as pessoas falando Compre isso, aproveite nossas promoções, ah, 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 ah E pessoas que criam, pessoas que produzem, começaram a se apropriar desse e-mail para ou vender os próprios produtos, né? No meu caso, vender meus livros, vender meus cursos, é... Ou falar de coisas, né? Usar isso como um meio de chegar nas pessoas, porque a gente ficou... Como blogs ou como posts mesmo de rede social, a gente ficou muito refém da lógica das regras de cada plataforma, né? Então, o nosso alcance, de repente, já não chegava nas pessoas que, de fato, queriam acompanhar a gente, né? Porque a gente teria que pagar para chegar nessas pessoas. Então, a newsletter meio que libertou um pouco os autores para chegar, de fato, no público deles, né? Para se comunicar com o público, porque chega na caixa de entrada, né? Não é o algoritmo que vai organizar. Claro que cada caixa de entrada é uma zona particular, né? Não é nenhuma garantia. Nada é garantido, né? Na vida. Eu, conversando com uma amiga escritora, eu falo muito que, cara, a gente tem que ter fé. Uma coisa que a gente tem que ter como escritora é fé, porque a gente escreve um negócio, não sabe quem vai ler. Não é garantia nenhuma que alguém vai ler, mas a gente continua escrevendo nessa fé, né? Nessa crença de que vai chegar em alguém e que nem que uma pessoa, duas pessoas, aquilo toque elas, isso já é o necessário, já é o suficiente, né? Então, a newsletter, ela permite essa... chegar, de fato, né? Em quem está interessado em ler e quem gosta de ler, de fato, né? Porque eu acho que quem usa e-mail ainda hoje são pessoas que realmente gostam de ler. Total, total. E nesse momento aí de readaptação à newsletter em relação ao que a gente está vivendo até hoje, como é que ficou a questão da periodicidade, né? Que é uma coisa, tipo, ah, então vou diminuir a periodicidade, vou aumentar a periodicidade, vou ter que publicar essa semana porque eu tenho esse compromisso com o meu público. Fala um pouco disso. Isso mudou ao decorrer dos anos. Quando começou como bobagens imperdíveis, era religiosamente toda semana. Todo sábado a pessoa tinha a newsletter para ler. Desde que virou, a zine também tinha uma regularidade, era mensal, todo mês chegava na casa da pessoa. Já as newsletters, depois disso, depois das zines, eu já comecei a mudar a periodicidade porque eu já estava incomodada com essa lógica de... E que a gente vê no YouTube, por exemplo, né? Que o algoritmo te força a manter determinada frequência para você ter relevância. E aí a gente chega num ponto em que as pessoas estão se vendo, primeiro, em burnout, né? Pressionadas de não conseguirem produzir a altura do que as plataformas exigem e do que a competição vai exigindo. Não, fulano já está postando. Eu tenho que postar. Você está sempre numa corrida que você está atrasado. E às vezes força a criar um conteúdo menor, um conteúdo mais raso, né? Porque você não tem tempo para fazer aquilo da forma que deve ser feito. Então, eu fui aderindo a um slow writing, se é que eu posso dizer isso. De escrever quando, de fato, eu tenho algo a dizer de que, poxa, eu estou satisfeita com esse texto, né? Então, e isso rolou por um tempo, mas eu pensei, cara, eu não estou satisfeita com a quantidade do que eu estou escrevendo, porque eu acho que escrever a newsletter me ajuda a escrever outras coisas, né? Escrever contos, é meio que o que mantém os meus neurônios funcionando, né? Então, eu preciso colocar sempre essa engrenagem para rodar. E aí eu decidi, não, vou fazer quinzenalmente. E eu achei até que é um ritmo melhor, porque as pessoas também não estão tendo tempo para ler. Com certeza. Então, às vezes eu posto uma newsletter, a pessoa está três newsletters, três edições atrás, né? Então, até dá um tempo mais para a pessoa conseguir chegar naquele conteúdo, né? E o podcast é a mesma coisa. Eu estou sentindo também, nessa temporada especificamente, que as pessoas estão levando mais tempo para ler. E eu acho que isso... para ler não, para ouvir. Mas eu acho que isso tem a ver também com o momento, né? Que a gente está... as pessoas estão talvez ouvindo menos podcast, talvez isso, né? De estar agora mais aberto, as pessoas poderem sair, elas estejam procurando outras fontes de... Sei lá, de entretenimento... Ficar longe das telas também, né? Exato, exato, exato. Acho que já está rolando um cansaço disso. E eu entendo, né? Faz parte do ciclo. Mas o que importa para mim é continuar fazendo, né? Por mais que não seja mais a onda do momento, que eu sei que são ondas que vêm e vão, né? Então, podcast, por mais que não seja uma onda relativamente nova, né? A gente pode pensar que estão aí o rádio, a oralidade até. Isso tudo é muito antigo, só vai mudando de plataforma. Então, tem seus momentos. Eu acho que agora, galera... O vídeo está muito em alta, né? Não sei se é porque é um campo onde eu não estou, onde eu não consigo entrar. Se é isso tudo mesmo, mas tem momentos em que as pessoas cansam de uns formatos, vão para outros. Mas livros, por exemplo, eu acho que as pessoas estão querendo ler mais livros do que ler coisas na internet. Não sei se eu estou tirando isso completamente do Instituto Vozes Me Disseram, mas no que eu... No meu próprio relação com o meu público, né? Eles estão lendo bastante, lendo livros, eu acho que... E até indo mais em bibliotecas, participando de clubes de leitura, né? Buscando a leitura como uma atividade coletiva. Como uma atividade até para se fazer ao ar livre, para se fazer longe da tela. Eu acho que é o que você falou. As pessoas estão cansadas de tela, né? De tela para trabalhar, de tela para estudar. Chega! Não vamos divertir na tela também, né? Por mais que a gente ainda acabe preso nisso, né? Netflix e séries a perder de vista que o digam. Mas o livro, bem ou mal, é uma invenção milenar que tira a gente... Bom, é portátil, você pode levar para qualquer lugar, né? Você pode... Não precisa esperar um tempo para ligar. E, bem ou mal, as pessoas estão percebendo. Eu noto isso que você falou também. Não só a questão do livro em si, mas essa coisa da atividade da leitura conjunta é cada vez mais comum, né? Ou, como você mencionou, clubes de leitura. Ou muita gente mostrando o que está lendo nas redes sociais. Ó, terminei esse livro. Esse é o livro número tal desse ano. Tem muita essa coisa de... Eu fico um tempo fora da tela. Eu consigo desconectar dessa rede. Mas, voltando aí para a própria produção e, a partir do momento que você conseguiu chegar em um meio termo entre o slow writing e a periodicidade quinzenal, você falou um pouco disso, né? Que tem a ver com a própria... manter o teu mecanismo criativo a toda, a necessidade de estar escrevendo sempre, né? Mas, às vezes, não vem, né? Não vem. Mas, mesmo quando não vem... E, às vezes, quando justamente não vem, não, eu vou parar de escrever. Teve um momento que eu entrei... Não sei se é um burnout, porque não foi, assim, uma crise. Foi um platô do cansaço. Eu já estava, assim, no pico do cansaço há muito tempo, né? Tal qual a contaminação, o gráfico de contaminação do Covid, né? Ficou, assim, alto um tempão. Eu, tipo, estou exausta. E, assim, parei de escrever por um tempo. Acho que um mês, dois meses. Não vou mais mandar newsletter. Vou parar um pouquinho antes de continuar a fazer podcast. E, naturalmente, é uma coisa que vinha. É, tipo, não, eu vou descansar. Eu vou cuidar de outras coisas. E, aí, de repente, quando eu vinha, eu estava anotando ideias, sabe? Para coisas de escrever. Então, vinha naturalmente, né? Por mais que eu estivesse me colocando em modo pausa. E, aí, eu aproveitava e dava uma escrevidinha. Mas, sem aquela coisa do compromisso. E é muito legal se reconectar com isso, também, né? Dessa escrita que vem por um prazer, por uma necessidade de falar. E não para eu bater ponto na internet, sabe? Porque, se eu não escrever, eu vou desaparecer. E eu estava falando isso até no Twitter hoje. Que, cara, eu me sinto mal quando eu fico muito tempo sem escrever newsletter, né? Porque eu me sinto desconectada disso, né? Do que me dá combustível para continuar vivendo até. Não só para escrever outras coisas, escrever romance, mas para, tipo, ter gosto de viver, né? Ainda mais num momento complicado que a gente está vivendo, de crise. Todo mundo só fala disso. Caraca! E a gente vai ficando meio que sem esperança, né? Então, e eu não estar conseguindo escrever nesse momento. Também me joga nesse lugar de, tipo, putz. O que eu estou fazendo, então, né? Então, vem esse sentimento. Cara, eu não queria estar sem escrever newsletter, mas, enfim, a vida é um caos. E eu sei também que isso é um ciclo, que esse momento vai passar. E que, em algum momento, eu vou conseguir me organizar e voltar à regularidade dos meus projetos na frequência que eu gosto, que eu acho que é confortável para mim. E, falando desses projetos, não tem nada que você veio fazendo nesses dois anos? Algum romance, algo de maior fôlego? Como é que está isso? Tem, tem um romance saindo, não saindo, né? Mas sendo lentamente exprimido. Não é ainda um material. Eu nem vou falar títulos, mas existe essa ideia rondando, né? Que eu estou trabalhando nela muito lentamente. Porque eu acho que vai ser um projeto que vai me exigir um pouco mais de fôlego, sabe? E nem sei se agora também é o momento de eu correr com isso, porque eu preciso de um novo lançamento. Sabe? Eu vou deixar vir um tempo, né? Até porque trabalho também não vai faltando nesse meio tempo, né? Então, é meio que em segundo plano ele está rolando, sabe? Não é o trabalho principal do momento. Mas eu quero muito trabalhar essa história, que eu ainda não sei se é um romance. Ou se vai ser algo um pouco mais visual, porque eu quero muito trabalhar com história em quadrinhos. Eu comecei a fazer tudo isso de ser escritora porque eu queria escrever quadrinhos, sabe? Eu queria ter minhas próprias histórias em quadrinhos. E em algum momento eu vou lançar alguma, né? Eu não sei se é essa história, porque tem muito... O que cada história pede, né? O que cada personagem pede é uma linguagem completamente diferente, né? Eu nem sei se, assim, eu tenho um estilo próprio. Acaba que a gente tem um estilo próprio. Mas, por exemplo, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Do meu primeiro romance para o meu segundo romance, que é o Cidades Afundam em Dias Normais, assim, é uma mudança muito grande de estilo, de formato, de gênero. Um é ficção científica, o outro é muito mais realismo do que fantástico, mas vai um pouco para esse caminho. Então, são esses seres meio híbridos também, né? Porque cada personagem, cada narradora ali me pediu uma coisa diferente, né? Então, por isso até que eu fico um pouco ressabiada, incomodada em me encaixar em determinado rótulo, sabe? De, ah, ela escreve quadrinhos. Ah, ela escreve ficção científica. Porque, às vezes, cada história vai me pedir, sabe? Um formato diferente, né? Igual eu estou vendo com bobagem imperdíveis, né? Em cada formato que eu trabalhei, e às vezes um texto que eu trabalhei, que eu escrevi na newsletter, eu adaptei para a Zine e depois ainda adaptei para o podcast. Então, o mesmo texto está em formas diferentes nesses três formatos, né? Eventualmente, poderia ir para um livro maior. Poderia, poderia, poderia desenvolver uma única história ali dentro como um projeto maior. Então, essas ideias estão ali sempre circulando, esse caldeirão, né? E como uma constelação, né? Também, esses pontos vão se ligando e, às vezes, eles se reencontram. Então, essa minha constelação de temas, assim, que é o que... Para onde eu estou olhando, né? O que me interessa naquilo que eu vejo. E o bobagem imperdíveis, nesse sentido, é um exercício também de criar pequenas situações que possam ser aproveitadas em obras de maior fôlego, né? É, isso que é a minha dúvida do momento. Porque o bobagens, ele foi feito para ser histórias... Cada um ser uma história curta, autocontida. E tem o... Esse é outro projeto em segundo plano também que está... Que é uma adaptação das histórias do podcast, né? Para algo maior. Mas isso também, ainda tentando entender qual que é o super bonder que eu vou colar para transformar isso em uma obra mesmo. Então, tem essas várias coisas, essas várias janelas abertas na minha cabeça, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que o sistema, às vezes, começa a travar, né? Tem muita coisa aberta. Mas você não acha, assim, que por menor que seja uma história, ela, de um jeito ou de outro, te apresenta um personagem, algum tipo de comportamento, alguma coisa que você... Se você não escrevesse, você não investigaria a ponta até de isso crescer e ir para um outro lugar? Sim, eu acho que cada personagem é isso, né? Alguns personagens meus nascem de pequenos ensaios, né? De pequenos contos, de histórias curtas. Então, a Corina, que é a protagonista do meu primeiro romance, ela surgiu, assim, num ensaio, numa cena, né? Que eu escrevi dessa personagem mergulhando e lidando ali com as alucinações dela embaixo d'água. E aí, eu expandi isso, né? Para transformar e conectar com outras histórias, outros personagens. Então, sim, né? Tem cada história pode ser reduzida a um átomo, né? Que, às vezes, ele já é curtinho. É um personagem, ou é uma situação, ou é uma cena. Eu estava até vendo, esses dias, uma dica de uma roteirista falando que, para você escrever um filme, né? Para você começar a escrever um roteiro, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas, ela fala que ela anota num papel todas as cenas, os pequenos bits que ela quer que entrem no filme, né? E aí, ela depois, em outra folha, anota essas pequenas cenas que ela precisa escrever para chegar nessas cenas que ela quer. E aí, toda a ideia de escrever roteiro é você transformar as cenas da lista de cenas que eu preciso escrever para as cenas que eu quero escrever. Para você querer escrever tudo, sabe? E eu fiquei... E isso me tocou porque eu fiz um pouco isso com o meu segundo romance, né? Ele partiu de cenas, pequenas cenas que eu escrevi que eu queria que acontecessem. E o meu trabalho foi fazer elas... encadear elas, né? Justamente usar esse super bonder aí para juntar uma na outra. E é um livro que é protagonizado por uma fotógrafa. Então, isso fez todo sentido. É como se cada cena dessas fosse uma foto que ela tirou, né? Então, eu estou criando um contexto para essas fotos, para essas imagens que são pequenos bits. Então, no fundo, eu acho que eu começo sempre a trabalhar pelo que é o átomo, né? Pelo que é o pequeno, a menor unidade possível e tento escalar isso depois. E outra coisa também que os artistas do século XXI têm lidado muito é com a presença dos leitores, do seu público, na sua vida, né? As redes sociais talvez sejam o melhor vínculo disso, né? Tipo, não tem artista que não está em rede social e, inevitavelmente, ele entra em contato com o seu público. Eu queria que você falasse disso. Como foi, mais especificamente, nesse período da pandemia, estar em contato com quem estava te lendo e te ouvindo? Foi fundamental. Logo no início da pandemia, assim, eu já tenho um contato muito amplo com o público, né? Nessas trocas de e-mail. É muito diferente de uma caixa de comentários, né? Que a gente estava falando, que começou a surgir pessoas muito agressivas, pessoas malucas e que não falam nada com nada. Mas no e-mail é diferente. Como não tem plateia, a pessoa te manda um e-mail, ela já tem uma relação muito íntima com você. Então, eu fui desenvolvendo essa relação com essas pessoas. E no início da pandemia, bem no comecinho mesmo, eu tenho um grupo de apoiadores, né? No meu Apoia-se, que são as pessoas que me financiam, né? Muitos artistas já fazem isso, né? Hoje já é bastante comum. E eu resolvi criar um grupo de WhatsApp com essas pessoas, né? Com os meus apoiadores. E assim, tem sido uma experiência incrível, né? De ver como essas pessoas interagem juntas, né? E como elas são muito criativas, são muito cheias de histórias, né? E é engraçado porque são pessoas que se atraíram pelo meu conteúdo, né? Que têm isso em comum e estão tendo uma dinâmica tão incrível. Assim, elas são autoras, elas são pesquisadoras, elas são professoras, elas são cientistas. Então, sai muita coisa legal dessa troca dos leitores. Eu acabo aprendendo muito também, né? Eu acho que deixa de ser aquela relação um pouco hierarquizada do artista distante e o público ali. E quando eu ali, eu tô aprendendo com eles, né? Eu tô me estimulando através deles, né? Enquanto eles têm ideias. Até eles propuseram a gente fazer o nosso clube de leitura. Então, a gente tem feito isso também. Então, um beijo, Walleker, se vocês estiverem ouvindo essa entrevista. Vocês são fundamentais no meu processo. E é muito legal, né? Ver isso e como a internet possibilita isso. Eu sei que é muito... E eu caio nessa também, né? De, ai, a internet tá horrível, que saco, que inferno. Mas, ao mesmo tempo, eu amo a internet. Porque possibilita isso, sabe? Você ter amigos virtuais e ver o que essa galera tá produzindo. E ver o que essa galera tá pensando. E você vê como que você, como artista, tá interferindo no que eles pensam, no que eles fazem. E o contrário também, né? O quanto que essas pessoas contribuem também pro que você tá escrevendo, pro que você tá produzindo. Então, eu acho que é uma troca muito legal de se ter. E que a internet corporativista, acho que ainda não conseguiu estragar. Torcer pra demorar. Ou pra isso que isso realmente não aconteça. E você tá prestes a ir a uma grande mudança na sua vida, né? Uma mudança literal. Sim, eu estou, assim como muita gente nesse momento, né? Eu acho que é um, até um dos momentos do Brasil que mais teve, está tendo migração, né? De pessoas saindo do Brasil pra fora. E eu estou indo nesse bonde, estou indo pra Alemanha. Foi até uma conversa que eu já tive na newsletter com os meus leitores, né? E foi muito legal também ver as pessoas, porque eu tô, assim, eu tô muito feliz com isso, né? De poder explorar esses novos horizontes, de conhecer uma nova cultura, de aprender uma língua nova. E saber que isso vai influenciar, né? No que eu tô escrevendo. No momento que eu posso dizer, esse processo é que tá simplesmente caótico, eu tô tendo que ir muito no cartório e resolver burocracia. Tá chato. Eu não tenho que contar desse processo que seja legal ainda. Quando eu chegar lá e tiver coisas diferentes pra mostrar, aí sim. Mas por enquanto é isso. Eu tentando me resolver aqui pra fazer essa transição. E fiquei muito feliz também as pessoas me dando dicas, assim, pessoas que já passaram por isso. Pessoas, ah, eu conheço alguém que tá lá, fala com ele. Ah, eu passei por isso, cuidado com isso, sabe? Me dando várias dicas. Ah, na Alemanha você tem que... Você que tem que abrir a porta do metrô, hein? Ela não abre sozinha, não. Então, já vou avisando isso. Eu, nossa, anotando tudo no caderninho. Então, acho que vai ser uma troca também muito frutífera nessa mudança. Mas por enquanto tá o caos, tá o caos. E até que o que eu falei, que eu não tava conseguindo manter a regularidade, isso tem um pouco a ver com isso. Mas, né, é um processo que vai acabar e vai mudar. E em breve estarei escrevendo newsletters do outro lado do oceano. Isso provavelmente também deve mudar a natureza, tanto da newsletter quanto do podcast. E até, eventualmente, fazer com que você desbrave novas fronteiras, né? Você já falou da tua ressalva com o vídeo, né? Uma vez que tá bom, de repente. É, talvez eu comece a usar mais, né? Até o tweet foi uma forma de experimentar isso um pouco, né? O tweet que é da garotada e eu lá toda cringe no meio. Mas é de transmitir meio que um pouco parte disso, né? De ser a troca. Então, eu tô transmitindo. Eu trabalhando, quem quiser trabalhar comigo, sincronizado com os meus pomodoros, né? Com a minha sessão Pomodoro. A gente vai conversando e trabalhando junto. Então, o tweet, por enquanto, é o lugar onde eu mostro a minha cara. Todo o resto, eu acho que eu gosto de ser uma voz na escuridão, uma voz na penumbra, sabe? Eu acho que eu gosto disso. Me deixa mais à vontade, né? Porque eu acho que é mais fácil, né? A palavra também, ela não tem imagem. Mas eu acho que até essa vontade de fazer história em quadrinhos, até a protagonista fotógrafa é um pouco eu tentando colocar a imagem no meu trabalho, ainda que indiretamente, né? Ainda que não... Lá, vídeo. Mas talvez seja um caminho. Vamos ver. Quem quiser te seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link para o seu Twitter, para a sua Twitch, para a newsletter e para o podcast. Tem mais algum link? Eu tô esquecendo o teu site, né? O meu site, alinefala.com.br, que tem toda a minha vida lá, se você quiser stalkear, os livros que eu escrevi, os e-books, tem o meu curso na doméstica lá também. Tem tudo lá. Minha newsletter, minha loja, tudo. Maravilha. Então, tá tudo aí na descrição do vídeo. Queria agradecer pelo papo, achei ótimo conversar contigo. E sorte aí nessa mudança para a Alemanha. Obrigada, Matias. Adorei conversar. Obrigada por ouvir aí também os meus desabafos pandêmicos. Importante. Obrigado, um beijo e vamos falando. Até já. Beijo.